E aí, gente, quem nos visita de novo, o Vectrão do Fernando, veio pra uma revisão rotineira aí, mas nem tão rotineira assim. O Fernando tá lidando na folia do ômega lá, acabou que não sobrou muito tempo pra fazer algumas manutenções no Vectra, a gente foi lá e sequestrou o carro dele. Ele veio mexer no ômega e a gente disse pra ele, ó, hoje tu não volta de carro. Sequestramos o carro, a gente já tinha feito uma manutenção lá na casa dele, quebrou parte do cilindro de ignição ali, e a gente fez a manutenção e naquela ocasião viu que o óleo tava um pouco baixo do carro, a gente preencheu o óleo e já tinha ficado de espera pra assim que o carro viesse, a gente pegar e dar essa revisão nele. O que a gente vai fazer aqui? Além de uma revisão geral de injeção, a gente vai fazer a troca de óleo do carro, entrar aí até de repente com óleo um pouquinho mais espesso, ele tá no 1540, de repente a gente vai ir pra aquele motor 1550 aí, o carro tá consumindo um pouco de óleo e vamos fazer um testezinho de saúde no motor aí também, né, pra ver como é que tá, ver se a gente identifica a origem desse consumo, se tá só em retentor, também voto que seja bem mais em retentor. Pra daí depois dar as coordenadas pro Fernando, pra sanar isso, né, e ele falou que baixou um dedinho de água, eu não acho que tá abaixo não, acho que tá bem no nível, mas a gente vai fazer um testezinho também. Vamos dar uma verificada geral de suspensão também no carro, dá uma olhada, vê como é que tá, ele tem um barulho de, na surdina pra gente resolver também. Vamos ver como é que tá a contaminação no fluido de freio, faz dois anos que foi feito a limpeza, então vamos ver como é que o ATS saiu nesses últimos dois anos, eu só vou limpar bem aqui antes, né, pra não deixar cair sujeira pra dentro. E acho que era isso. Mostra a tampa de válvula, depois de dois anos trocada junto, 20, 20 anos, depois 25. A poeira que tá em cima, sequinha, né. Quando o carro saiu de lá pra gravar, saiu com o motor todo com silicônia. Sim. E até nós vamos ter que dar um tratinho nesse motor aí, pra fazer água. Mas é isso, né. Se fizer bem feitinho, não tem erro, né. Bora começar a mexer aqui, eu vou contando pra vocês aí o que a gente vai descobrindo. Então tá, pessoal, aqui enquanto o Gia tá levantando o carro no elevador, não, pera. O elevador a gente vendeu pro ômega. Sim, eu tô até desacostumado quando vamos trabalhar lá embaixo, ficou me roscando os chifres no carro. Quando o ômega saiu, acho que nós vamos vender esse elevador. Sou parceiro, vamos derreter. Nós precisamos de mais uma escana. Gia, vamos levar numa siderúrgica, dizer, derrete isso aqui e me faz tudo em cavalete. Que merda, né. Brincadeiras à parte, seguindo aqui com a inspeção no ômega do Fernando, fluido de freio. Não precisa de um orix, né. Foi até é, ou coisa igual, ou pelo menos de mesmo nível, né. Dois anos instalados. Ele tá com uma cara bem feia, então só pela cor que ele tá aqui eu já mandaria substituir, né. Mas vamos fazer o teste científico, né. Olha aí, ó. Variando entre 2% e 3% de contaminação, hein. Então tu vê, dois anos é o limite mesmo, né. Então tá quase chegando... Do até, né. Do até, exatamente. O teste também, aquele comumzinho que tu compra no teste, um ano tá... Então, variando aí entre 2% e 3% aqui, é onde ele pega a parte que saiu de dentro da tampa, ele vai a 3% porque ele tinha mais sujeira. Vamos olhar aí. Então, aquela história, né. Quando a gente diz a cada 2 anos faz a troca, é porque a gente tem algum embasamento pra isso, né. Vamos recomendar a troca aqui, a limpeza, né. Quanto menos contaminado tiver, mais fácil é a limpeza. Tem casos aí que o cara tem que passar até um etanol pra limpar o circuito, né. E gasta mais fluido também, né. Posso fazer mais um adendo? Dois. Mais uma coisa. Quando a gente fala... Ah, mas é caro fazer tudo isso no carro. Sim, é caro. Mas uma vez que tu faça a manutenção, coloca tudo em dia, o que esse carro vai fazer? Perfumaria. Manutenção de rotina de um carro que roda todo santo dia, pega a estrada, tá carregando peça de ômega pra cima, pra baixo, é mais de ano. No pior regime de uso que um carro pode ter, né. Que é rodar pouco, bate-chave de manhã, roda um pouco, bate-chave de tarde, roda um pouco, né. Então, é isso, galera. Não vou mostrando o que mais a gente descobre, mas o freio já sabemos. Se fosse o do contra. Então, já tá conferindo a abertura das velas aí, tá tudo entre 0,9 e 1, né. Isso, entre 0,9 e 0,9 e 0,5, pra ser mais exato. Bom, ainda aceitado. Só regular aí. E vai mais uns 20 mil quilômetros. Só regular, padrão prestígio, né. Escova, regula, lubrifica de novo e depois torqueia, né. Isso aí. Pega a lâmpada lá pra nós já. Mostrar a TBI aqui. Mostrar a TBI e mostrar por dentro. Olha só que coisa linda. Só um suorzinho, né. O que a gente vai fazer aqui, pra... Como ela tá bem limpa, a gente vai fazer uma limpeza no local, né. Nesse caso, aceitável. E... E pra bicos. O carro passou pela limpeza de bicos aí, 20 mil pontos atrás. Como a queima tá tão bonita, de repente a gente vai fazer uma técnica diferente. Nós vamos mostrar aí pra vocês. Técnica a gente já faz, né. Mas nesse caso aqui vamos fazer diferente. Principalmente nos nossos carros. Sim. Aí eu filmo pra vocês acompanharem. Olha aqui dentro a parede, né. É. A parede da gaiola do comando. Na cor do alumínio de novo. Todo aquele dourado. De repente o editor pega lá, ó. Pega uma... Uma parte do vídeo lá pra mostrar. Cadê o verniz aí da parede? É. Voltem lá. Vão lá no primeiro vídeo desse carro lá em 2019 com a tampa de válvula aberta. E por que a gente é tão fã de motor. Ah, motor vai limpando mesmo. A câmera não vai fazer justiça. Mas vai ser legal quando a gente tiver que trocar junto de novo da tampa de válvulas. Não tá muito longe. Aquela que vaza todo ano? Sim. Tá aí há dois anos sequinha. Quantos mil quilômetros? Sem cola. 20.500 quilômetros. Deixa eu mostrar. Dá pra não dizer que é mentira. Tá aqui, ó. 78. 87. Não, 78. 87 mil. Dia 5 do 11 de 2019. Foi quando ele visitou nós a primeira vez. Recebeu um filtro novo. Filtro não é o filtro mais sei que a gente já viu. Mas já tá na hora, né. Até por quilometragem. E deixa eu mostrar lá o adômetro pra vocês verem. Não adianta, né. Eu não digo nem... Não tem nem que reinventar a roda. Tem que só fazer o que o manual manda, né. Então é isso aí. Nós vamos continuando aqui com a revisãozinha. E aí eu mostro o que mais a gente vai descobrir. Mas aqui a gente já havia comentado com o Fernando que ele não tem mais coxinho dianteiro, né. O carro já quando tá no chão aí fica um dedo de distância aqui. Então aqui a gente já havia comentado com ele. A gente só vai dar uma inspeção geral em outros itens de suspensão aí pra ter certeza que tá tudo em dia. Ah, lembra? Vai lembrar. Eu vou falar, eu quero ver. Deixa eu mudar assim pra ver a tua ficha caindo. Lembra do dia que ele esteve aqui num calorão e a embreagem baixou o pedal e depois voltou, regularizou? Contaminação não foi de freio. Então, tudo tem uma explicação, né. O carro quando ele se comporta de forma anormal, tu tem que procurar porque é alguma coisa que não tá muito certa. Tu vai achar. Vamos continuando aqui, eu já mostro mais coisas para vocês. Quer fazer o teste das luzes já? Sei que tem uma queimada lá atrás. Farol. 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 Aham. Sinal de luz. Uhum. Pisca esquerdo. Certo. Pisca direito. Tá. Vamos ver o do paralama. Vai de novo. Tá. Tá, do paralama também. Vamos ver aqui atrás. Luz de placa, ok. As duas. O ré. Pisca. Sinaleira. Olha só. Deixa o metrô cadelado. Vai a neblina de novo. Tá, neblina sim. Aqui tá queimada uma lampadazinha, ó. E freio. Então, aqui a gente tem uma lampadazinha para substituir. Mas é isso aí. Tá. A gente tá vendo aqui um barulho no escape que o cliente havia reclamado. Aqui o Guilherme disse que já viu lá por baixo tá quebrado um dos suportes da surdina. A gente vai mandar reparar. É aqui só, né? Tem uma borracha de escape que o fio de cabelo vai estourar. Tá. Agora estourou. Bom, então uma borracha de escape, mas eu reparo lá atrás. E boa. E a lâmpada lá atrás queimada eu já tirei. É uma Philips ainda original. GM, ó. Vamos comprar uma lâmpada de boa qualidade e substituir. Então, galera. Por baixo do vectrão do Fernando aqui, o que a gente encontrou, tá? Esse carro, quando foi trocado a embreagem, foi trocado o retentor de semi-eixo dos dois lados. Os retentores não vazam. Porém, a gente tem um vazamento aqui, ó. Que vem do anel da flange do diferencial, vai. É um anel-ring desse lado e um no outro lado, na porca de ajuste da folga do diferencial. Então, o anelzinho tá deixando passar óleo aí. Tá melando aqui entre motor e câmbio, ó. Esse é óleo de caixa, tá? O setor de direção do carro vaza lá do lado esquerdo já. Bastante, não é pouca coisa. Então, também vamos recomendar o Fernando aí fazer o trabalho no setor. E aqui com a nossa marreta do Chapolin. A gente achou os barulhos do escape. Ó. Ele bate lá atrás, a orelha de fixação que tá quebrada, a solda. Mas o intermediário já tem coisa solta dentro. Junto disso, o Fernando mandou fazer a substituição do catalisador desse carro. Não lembro nem porquê. E o pessoal botou, instalou um catalisador universal aí, soldou de qualquer jeito. Então, tá forçando o silencioso intermediário pra esse lado. Até rasgou a borracha lá, ó. Silencioso não tá bem centralizado. Então, aqui é o caso de levar pro especialista em escape. Cortar essa lambança aqui. Colocar um intermediário novo. Fixar com as buchas ali certinho, né. E ver a posição. O que que precisa. Se o catalisador tem que torcer o bico pra lá, pra cá, pra cima, pra baixo. A mão suína, pra variar aí. Deixou lembranças. Mas é isso aí. Tá diagnosticado, então aí. As coisinhas que tem pra fazer no carro. Vamos passar pro cliente. E ver qual vai ser o nosso plano de ação. Gunezão do Viemar. Sim. E aí, Diego. Há quanto tempo tu tá aí tentando tirar a roda do carro? Dois dias. Comecei ontem. Ontem a gente tava separado aí. Eu tentei com a pneumática. 57 quilos. Aí tô com a elétrica aqui. A famosa cheiro de besorro. É como a gente chama ela. Sim, já tá fedendo. Coitado. Sim. Botei um cachimbo curto pra tirar... Não desperdiçar energia. Olha aí. É. Falar o que, né? Falar o que? Aí, galera. As velas do Vectron do Fernando, então. As quatro. Com a abertura aí do gap. A abertura do eletrodo corrigida. Novamente pra 08. Então, a gente tem o histórico de troca. Sabe que elas tem 20 mil km. Sabe que a aplicação tá correta. Corrigiu a abertura ali. Tá, vai. Em 09, mais ou menos. Sistema de ignição do carro agradece. Ah, e a graxinha nas roscas, né? Não colar no cabeçote. Bora voltar elas pro carro. Passar um limpa-contato nos cabos e... Vida longa. Enquanto o Diego tá ali... Terminando o chicote do novo motor de limpador de para-brisa do 500F. O Vectron do Fernando já tá com as velas no lugar de torqueadas. Os cabos de vela aí tão secando. Batiu um limpa-contato dentro deles. O Fernando curte bastante limpa-contato. E o óleo do carro ali já tá drenando. O óleo saiu bem sujo, né? 7 mil km já. Filtro de óleo ali já saiu. Tá pingando na bandejinha o que tem dentro do pescocinho ali da bomba, né? E por enquanto é isso. Deixar ali drenar bastante esse óleo velho aí. Depois fechar tudo e entrar com filtro novo e um óleo motuzão top. Aí, o Jean já extraiu as duas torres ainda, tudo original. Desvirginou aí as torres do Vectron do Fernando. Só tem o pó vermelho dos batentes. Do originalzinho ainda. E vai entrar... Ah, ó, tu falou e acabou de me lembrar o que tá faltando dos batentes. Então, vai entrar um par de coxinha novo, original, aqui, né? Nas torres. O copo com rolamento a gente vai avaliar. De repente até engraxar o rolamento aí. Pra ver se mantém o original, dada a baixa qualidade dos de reposição. Mesmo o Axis. Mesmo o original. Nós pegamos o original com rolamento sem marca, né? Hoje em dia. Então, a gente vai tentar salvar ele. E... Trocar os batentes. Os batentes a gente conseguiu... Trocar não, recolocar. É, colocar, né? O jogo de batente a gente conseguiu com o custódio. Mas só o kit com o copo. Então, se nesse caso fosse trocar o copo, valeria a pena. Senão, não vale a pena comprar o kit inteiro só pra tirar os batentes. Mas é isso aí, galera. Daqui a pouco eu mostro as torres desmontadas. Aí a gente trabalha nelas. Aqui, só pra registrar, então. O contato da buzina do carro se quebrou todo. Ele já tava quebrado um lado. Já tava adaptado aqui. A gente já tinha feito um ajuste técnico no passado aí. No auto manutenção. E agora se entregou de vez, né? Não tem o que fazer. Aí a gente foi lá e conseguiu um... Usadinho original. O desmanche. Eu vou limpar bem ele, lubrificar. Instalar ele lá e a gente testa. Mas... A princípio é isso aí. Até existe paralela no mercado. Mas vai saber a durabilidade, né? Desse componente paralelo. Ele é um plástico, né? Então a gente optou por procurar um... Usadinho original aí. E ter uma certeza maior de que vai ficar bom. Mais uma dica aí pra vocês, pessoal. Aqui tá o bujão do cárter aí do carro do Fernando. Sempre que fizer a troca do óleo lubrificante, fazer a troca do anelzinho de vedação do bujão, tá? Ó. Ele fica achatadinho assim, ó. Evita qualquer tipo de vazamento. Ah, e claro. Torque correto, né? Se tiver torquímetro, usa torquímetro. Se for trocar em casa, parcimônia, né? É, encostou. Dá mais um apertinho. E deu nada de descer o braço até espanar. Aí tá entrando um anelzinho de Vitton, então. Aí tem uma durabilidade legal, hein? Seguro que vai vedar. Em primeira mão, torre já desparapusada em cima. Olha aqui, ó. Copo com rolamento já bastante graxa pra fora. Mas, como a gente falou, vamos ver se a gente salva esses copos originais. Até porque o cliente tá com orçamento apertado, hein? E coxinha não tinha mais ninguém em casa. Batente, totalmente ardido, se esfarelando já, né? Então, vamos substituir. E deixa eu só mostrar a diferença de coxinha. Pra vocês, era visível quando a gente mexeu no carro, né? É grotesca. Tem um centímetro de diferença de um pro outro, né? Aqui vai entrar um coxinhozinho original no lugar, então. E... Boa! Mais uns quilômetros pela frente aí. A energia já tá descendo o motulzão. No carro. Ah... O que que tá entrando de óleo, então? Motor 400 Power Semi-Sintético. Na viscosidade 550. Dado aí a idade já do carro e o fato de ele tá consumindo bastante óleo, né, gente? A gente vai sair da viscosidade 40 pra viscosidade 50 aí pra estender um pouquinho a vida do motor. Mas respeitando a base semi-sintética pra evitar a formação de borra e o motul, né? Vamos nem falar nada, né? Seguir com óleo top. Filtro de óleo entrou aí com a Cedelco. Fornecido pela concessionária. E o anelzinho de vedação lá foi trocado, né? Botou o de Vitton, né? A gente até mostrou, ó. O anel já tava achatado aqui, né? Então... Sempre substituir esse anelzinho aí quando for anel de borracha. E de preferência um anelzinho com uma resistência maior, né? Pra gente... Tem uma eficiência melhor. Então, vamos seguindo aqui. Então tá, pessoal. Tá aí a primeira torre do Vectrão já montada de volta. O amortecedor já tá cansadinho, mas... Como o cliente tá com orçamento curto aqui, a gente vai estender um pouquinho a vida. Mantendo ainda esse conjunto de amortecedor e copo superior. Entrou então um batente novo original GM. Um coxinho original GM novo também. Mantivemos o copo superior. Eu consegui lubrificar o rolamento. Ele não desmonta, mas por dentro tem acesso às esferas. Tu consegue com a mão longa aí, tu consegue lubrificar ele pra estender um pouquinho a vida. Na parte inferior da mola aí colocamos uma borrachinha, uma mangueirinha de assento. E tá aí tudo montadinho. Pronto pra voltar pro carro. Fazer a mesma coisa agora no lado... No outro lado aqui. E já podemos pensar na volta dele pra nave. Tá aí o vectrão do Fernando. Ganhou um filtro de combustível novo. Entramos dessa vez com o filtrão Bosch. Tá aí instaladinho. Nada de vazamento. Aqui tá o código dele. Fornecido lá pela Vectra House. GB018. Aqui tá o filtro que saiu. Um filtro... Fran, que nós mesmos, os amigos, havíamos instalado. Olha a gasolina como sai. Limpinha. Essa é a ideia. Esse tá com 20 mil quilômetros. A ideia é que troque enquanto ele ainda tá filtrando, né? Não depois que ele parou de filtrar. Então... Tá feita a troca. Aí, gente. As duas torres montadas. Se alguém nos comentários falar... Ah, o Diego não limpou bem as torres. Eu vou ensurrar. Vou explicar porque que não tá tão bonita quanto normalmente a gente deixa. Esse carro aqui... Por um item opcional da época... Foi feito um emborrachamento da parte inferior. E esse emborrachamento respingou em toda a torre aí. E aí tá grudado na torre. Pra tirar isso aí só com óleo diesel e muito óleo diesel e muita esfregação. Olha os meus dedos lá de onde pega a gasolina nas mangueiras que tão tudo pintada. Então a gente limpou, tirou a terra, tirou a sujeira, né? Mas o emborrachamento aí não tem o que fazer. Não de forma fácil e simples, né? Um dia talvez a gente convença o cliente a fazer o que teria que ser feito aí pra corrigir. Mas é isso aí. O Diego já substituiu o filtro lá então. Já mostrou pra vocês, né? Mostrou com a câmera, né, Diego? E aqui eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Então o carro chegou com uma das lampadazinhas aí da sinaleira. Daquelas quatro pequenininhas que vão embaixo lá queimadas. E aí, ó, o que que os caras normalmente fazem? Troca só uma, né? Mas se elas ligam as quatro junto, tava uma lâmpada original e queimou, isso é indício de que as outras quatro vão estar bem próximas da queima também, por questão de vida útil, né? Então o que que a gente fez? Comprou um setzinho aí, ó, pela rela, né? E vamos substituir as quatro e guardar o resto do nosso estoque aí. Então vai entrar quatro lampadazinhas da rela aí no lugar pra respeitar o que o carro merece. Bora substituir e seguimos com a manutenção. Aí, gente, a iluminação já tá de volta aí atrás, ó. A que tava queimada era essa aqui. Mas só pra corrigir uma informação que eu passei errado, elas não são quatro lâmpadas iguais. A de fora é a 5007. A de dentro é uma lâmpada dois polos, por causa da luz de neblina aqui no lado esquerdo, né? Então a gente substituiu as de fora, as de dentro estão ok. Mantemos elas. E segue o baile. O vectrão do Fernando agora tá feliz, né, Diego? Tá, agora tá. Imagina. Bomba de combustível desligada lá, ó. Olha aí o que ele tá queimando. Perfect clean puro, cara. Duas latas nos queixos dele. Então a gente abastece a ferramenta aqui com o produto, pressuriza a linha de combustível. No caso do Vectra B, precisa fechar o retorno, né? E o carro tá sendo alimentado pela ferramenta com aditivo puro aí. Então o que que isso aí vai fazer? Vai limpar todo o sistema de alimentação do carro, né? Limpar os bicos. Se tiver algum carvão aí, vai se soltar. Vai dar uma descarbonizada na saída do coletor, nos dutos de admissão. Limpar aí a cabeça das válvulas, a sede, cabeça de pistão. Então, isso aí é muito recomendável pra gente ter um motor com taxa de compressão mais alta, tá? Às vezes tu pega um motor aí, grilando, por excesso de carbonização. Esse procedimento aqui de salve, de repente precisar levantar um cabeçote pra fazer uma limpeza manual. E o carro agradece, né? Todo o sistema de alimentação do carro agradece. Como a gente sabe que o carro tá com os bicos limpos aí, foi feita a limpeza 20 mil quilômetros atrás. Agora a gente vai só dar uma limpada no nariz dele. Isso aí. O Diego já tá montando as torres no lugar ali. E vamos deixar o cara queimar. Deve ter produto aí pra trabalhar por quase uma hora. Tá aí então, pessoal. Filtro de cabine velho do carro do Fernando. Filtro aí com um pouco mais de dois anos, substituído 20 mil quilômetros atrás, mais ou menos dois anos. Olha aí a contaminação que já tem. Entrou um filtrão Bosch no lugar dele. O carro tá indo aqui queimando o descarbonizante, o Perfect King da Cobra. Aí o filtro novo instalado, certinho, meio amassado, branquinho como tem que ser. Depois a gente vai fazer a higienização do ar-condicionado. O Diego tá terminando de montar a torre do outro lado. E vamos dando o segmento a manutenção dessa nave. Nossa, eu peguei o último suspiro da besta. É a última gota da garrafa. Tomou tudinho. É isso aí. Na Pw é assim que se faz. E essa mangueira bonitona que parece uma mangueira de gastar a ar da muliçoca. Não veio com a ferramenta, te garanto. Não tá. O que que tá fazendo, Dian? Limpando a caixa do filtro de ar pra instalar o filtro de ar. Não precisa? Não precisa, né? Vou botar um filtro novo na caixa. Essa aqui até era só aquela poeirinha do funcionamento mesmo, né? De andar. É que nem tomar banho, não trocar cueca, né? É que nem tomar banho, não trocar cueca, né? Agora eu tô vendo do avesso. É que tudo não tem bons hábitos. Próximo. Aqui então, data 24 de novembro de 2021. 107 mil quilômetros de 800. Próxima troca, 127. E vai ser logo. Pelo jeito, o homem gosta de viajar com o carro, né? É isso aí. Seguimos aqui. É, galera. Mais uma vez, nos finalmentes aqui, a história se repete. Última parte da manutenção. Sangrar o freio do carro. Sangrei o freio sem problema. Fluido novo. No sistema até o talo. Ali tá a garrafa com que saiu. E por último, chega na hora de sangrar a embreagem. Nada de sair fluido. Nada de sair fluido. Podem ver, tá até sem o sangrador ali, pra ver se tem alguma coisa. Já tentei dar jato de ar. Desconectei a mangueira. E nada. Parece que temos um entupimento no atuador da embreagem. O Fernando já havia reclamado que esses tempos aí, parece que o carro ficou sem embreagem. Depois a embreagem baixou. Depois parece que voltou ao normal. Então, já era um indício aí de que provavelmente ele tava dando aos poucos. E agora não tem o que fazer. Vamos deixar ele aqui. Tá com fluido de freio até o nível máximo do reservatório. Deixar ele dormir assim. Se for pra desentupir, desentope até amanhã de manhã. Mas eu acho difícil. Aqui eu dei de ar, até no sentido contrário aqui. Tem alguma obstrução bem feia. Então, provavelmente aqui nós vamos ter uma troca de cilindro de pedal. Aquele que é uma delícia de trocar. Coluna já grita, só de pensar. Isso aí, vamos encerrando a noite assim então. E ver amanhã o que a gente faz pra resolver esse B.O. E ver amanhã o que a gente faz pra resolver esse B.O.